Opa, tudo bem? Meu nome é Kappel Furman, eu trabalho com efeitos especiais e sou cineasta, trabalho desde 1997 e eu vim aqui para falar um pouquinho de filmes com efeitos especiais que revolucionaram o cinema. Então eu acho que é importante para entender efeitos especiais, entender principalmente maquiagem de efeito especial no cinema, a gente voltar lá para o começo da década de 1930 e ver filmes como Frankenstein, Fantasma da Ópera, porque são filmes que não só introduziram uma maquiagem de efeito mais complexa, principalmente pelo Jack Pierce, mas também porque eles fizeram uma coisa muito legal que é o filme ser reconhecido pelo monstro, tanto que é uma confusão que muita gente faz, é confundir o monstro de Frankenstein com o Doutor Frankenstein. Então o que é legal desses filmes é que o monstro virou o ícone do filme muito mais do que as outras personagens que aparecem no filme. Então você tem atores como Bela Lugosi que ficaram famosos não por serem o protagonista do filme, mas por serem o monstro do filme. Então para quem quer estudar a origem da maquiagem de efeito e a influência que isso tem no cinema, esses filmes são essenciais e o trabalho do Jack Pierce principalmente, que ele inovou principalmente em uma época que você não tinha referências. Não é que os efeitos não existiam antes, nem o cinema de terror, aliás, uma das coisas que o ser humano tem a capacidade de fazer quando ele descobre uma nova mídia é fazer filme de terror e filme pornô. E o filme de terror ele pede muito mais porque, convenhamos, pornô todo mundo mais ou menos sabe fazer, né? Mas filme de terror você precisa romper com a realidade, você está falando do universo fantástico. E o universo fantástico é quando a realidade não é suficiente e você precisa extrapolar essa realidade e surpreender o espectador. Quando você quer fazer isso em uma mídia como o cinema, que é uma mídia que você não sabe o que aconteceu até você assistir, principalmente falando de película aqui, né? Você precisa inovar, você precisa criar recursos tanto de efeitos óticos quanto de efeitos práticos. Então você tem Melié descobrindo a magia do efeito ótico, de você fotografar duas vezes no mesmo filme para ter uma sobreposição de imagem, você tem aquele negócio de voltar o filme e rodar com uma parte da lente coberta para quando você filmar de novo, essa parte ser preenchida por uma nova informação. Tudo que a gente tem hoje de computação gráfica, o pessoal já fazia. Então a técnica que a gente usa em computação gráfica, ela é baseada no tabletop, que funciona igual, só que eles levavam um tempo a mais do que a gente leva hoje. Então o que a gente faz em cinco minutos, eles levavam uma semana. E a gente cita muito o Jack Pierce porque, voltando ao Frankenstein, ele foi muito importante, a maquiagem dele foi muito importante porque projetou a criatura como sendo a atração principal do filme. O exorcista, ele é muito importante, porque da mesma forma que o Jack Pierce desbravou um território, o Dick Smith fez isso nos anos 70. Ele trabalhou bem a separação do departamento de maquiagem do departamento de maquiagem de efeito, dos efeitos especiais práticos se misturarem com os efeitos mecânicos, com os efeitos de cenografia de solo e, principalmente, também, uma coisa que pouca gente sabe, é com os efeitos de pós-produção. Eu acho que posso estar errado, mas que o Exorcista foi o primeiro filme a ter um vômito em pós-produção. Porque o vômito de ervilha que todo mundo conhece, daquela cena bem famosa, o original, ele foi, ele saiu, mas não saiu tanto quanto a gente vê no filme. Ele foi retocado em pós-produção para ter mais vômito ali. É um sistema muito legal que o Dick Smith fez, que são canos que vêm pela lateral, porque é muito conveniente você fazer o vômito de assim, o Três Patetas já fazia isso há muito tempo. Mas o filme, ele se propõe a quebrar esse paradigma, e aí ele tem um vômito quase frontal. E aí foi feito um mecanismo que vai dentro da boca, mas que ele vem pelas laterais e ele é escondido pela maquiagem. Então, o Dick Smith foi muito importante justamente porque ele juntou, ele separou e juntou os departamentos de efeito. Só para explicar um pouquinho, para quem não sabe, dentro de efeito especial, você tem um leque muito grande de subcategorias. Então, quando a gente fala de efeito especial, aí está se propondo a alterar uma coisa que não está presente ali. É um efeito que, às vezes, ele é baseado em fatos reais, às vezes ele é uma extrapolação da realidade, igual eu falei do cinema fantástico. Então, dentro de efeito especial, a gente tem maquiagem de efeito, que é basicamente quando você está de um jeito, e aí você tem um trauma, por exemplo, um corte, e aí aparece um corte na sua cara. Você tem maquiagem de caracterização, quando a personagem é daquele jeito. Então, você tem todo um trabalho para transformar uma pessoa em outra, ou outra pessoa, ou outra criatura. Aí você tem efeito de solo, que é toda vez que você interfere na cenografia. Então, por exemplo, a ponte do Indiana Jones caindo é um efeito de solo. Você tem efeitos climáticos, que aí é mais claro. E você tem efeitos mecânicos, que são bem parecidos com efeitos de solo, mas, às vezes, influenciam apenas objetos ou mesmo um animatronic, por exemplo. E você também tem os efeitos de pós-produção, que o pessoal acha que efeito de pós-produção é quando o efeito não é feito no set, ele é feito depois, como o próprio nome diz. Mas não, o efeito de pós-produção, ele começa no set e termina na pós-produção. Então, quando eu estou falando de efeitos de pós-produção, eu não posso pensar nele só quando o meu filme acaba. Eu tenho que pensar nele antes de começar a filmar, porque se eu precisar de uma tela verde aqui de fundo, eu não vou conseguir colocar isso na pós-produção. Então, quando eu estou filmando, eu tenho que pensar em efeitos de pós-produção. Então, o que a gente tem hoje, e aí tem muitos filmes que, a partir do Exorcista, começam a trabalhar isso para valer, é uma união de todos esses efeitos para um resultado final. No meu caso, eu trabalho com efeitos práticos, mas sempre pensando na pós-produção. Então, eu quero fazer uma degola, eu começo a degola com o meu pescoço indo para trás, e eu continuo, imagina que eu não trouxe um pescoço de silicone, mas imagina que esse é o seu pescoço. Eu posso cortar esse pescoço e posicionar exatamente na posição que eu deixei o meu pescoço no outro plano. E aí eu continuo isso, esse movimento de rasgar o pescoço com essa composição de imagens que foram feitas na prática. Então, sim, você pode fazer só o efeito prático, mas você pode pensar nele como 50%, 60% de um efeito que vai continuar na pós-produção. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, quando a gente fala dele, a gente fala do James Cameron. E o James Cameron, ele é muito legal, porque acho que ele tem o passado dele de efeitos especiais, ele quer trazer sempre novas tecnologias para os filmes dele. Então, da mesma forma que o Dick Smith, lá do Exorcista, começou a juntar os efeitos para eles trabalharem juntos, o James Cameron foi muito importante, porque ele não só unificou os efeitos especiais dentro do filme, mas como ele sempre pesquisou novas tecnologias para poder alcançar o objetivo dele nas cenas. Então, o Exterminador do Futuro é muito importante, o 1 e o 2, porque quando você acha que aquela cena foi feita de um jeito, eles fazem uma nova cena de outro jeito e te surpreende. Então, o 1, você tem a mistura de animatronic com stop motion, com maquiagem de efeito. E aí, quando você acha que você entendeu como uma cena foi feita, eles vão lá e fazem uma nova cena com um novo tipo de técnica de efeito especial. E aí, o 2 é muito legal, porque a gente está falando da década de 90, começando o CGI a ser utilizado, ainda assim precariamente, e eles souberam muito bem, o estúdio do Stan Winston soube muito bem como usar os efeitos práticos e até onde não puder mais ter esses efeitos práticos, continuar em pós-produção, ainda que de forma limitada pela época. Então, a gente tem muita coisa que a gente não sabe dizer se é efeito prático ou pós-produção, porque eles souberam juntar isso muito bem. O predador, por que o predador é uma criatura muito boa? Porque o design dela é perfeito, quase. Você consegue ter toda a informação que você precisa sem ter diálogo a respeito. Você tem uma criatura lá que é, obviamente, alienígena, embora antropomórfica. Você sabe que ela é caçadora, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente racional, porque ela tem toda uma tecnologia avançada, e, ao mesmo tempo, ela é extremamente vaidosa. Então, você entende que ela caça não por necessidade, não por fome, mas por vaidade. Porque o predador tem enfeites no corpo dele. Ele tem os dreads com detalhes entalhados ali. Ele tem todo um cuidado de vaidade que mostra que ele está caçando puramente por esporte e por vaidade, e não por necessidade. Então, como desenho de criatura, como design, o predador é muito importante porque apresentou uma criatura que também é referência para muito filme até hoje em dia. Mas ele é muito importante por causa disso. O Stan Winston, o estúdio dele, ele não faz tudo sozinho, né? Ele já morreu, mas... O estúdio dele é muito importante para o cinema porque ele soube apontar que o desenho de personagem, o design de criatura, acaba sendo essencial na hora de você contar o filme. Tanto do Exterminador do Futuro, com os robôs, quanto no Predador. O Jazão, né? Jazão e Argonautas. Jason and the Argonauts. É do Ray Harenhausen. Ele criou uma coisa que, para a época, surpreendeu muito. Hoje você pode assistir o filme e você vai notar claramente o que é stop motion, o que é live action, mas tem que pensar com a visão das pessoas dos anos 60. Ou mesmo King Kong, que não é dele, dos anos 30, se você não está esperando aquilo, aquilo visto no cinema se torna a sua nova referência. Então, para o público da época, aquilo foi extremamente surpreendente. E até hoje é surpreendente porque você reconhece o que é stop motion, mas ele continua entretenimento, ele continua te prendendo a cena. E tem uma coisa que é bem relevante. Quando você constrói seu filme, seu videogame, qualquer coisa, puramente baseado em tecnologia, e essa tecnologia se torna obsoleta, seu filme se torna obsoleto. Então, filmes com o CGI da década de 90, a gente assiste hoje e tem aquela repulsa porque eles caem no Uncanny Valley, no vale de estranhamento, em que eles se aproximam tanto da realidade, mas não o suficiente para te enganar. E aí você tem uma repulsa pela imagem. O stop motion vai para o contrário. Você sabe que ele não é real, igual o Muppets. Você sabe que não é real, mas você compra a ideia e você adquire um carisma por aquilo. O The Mandalorian, apesar de eu ter falado da questão de quando você usa tecnologia demais e essa tecnologia se torna obsoleta, o seu filme vai se tornar obsoleto. As séries do Star Wars, hoje em dia, o The Mandalorian, produzidas pelo John Favreau, elas têm uma conexão com aquela inovação, voltando ao James Cameron, voltando ao Dick Smith, tecnológica constante. Então, eles querem manter aquela essência do Guerra das Estrelas dos anos 70, mesmo dos anos 80, de ter personagens reais presentes. Então, você tem animatronics ali, mesmo com todos os recursos de CGI que a Disney tem, você tem animatronics, você tem caracterização de personagens e, ao mesmo tempo, você tem uma inovação tecnológica muito grande, que é a substituição do Chroma Key pela projeção em tempo real. Então, você tem telas gigantescas proporcionando para o ator, para o elenco, onde ele está. O problema do Chroma Key é que o elenco tem que ser treinado para atuar naquela situação, porque não dá para saber o que vai acontecer. você não tem noção do que vão colocar atrás de você quando você tem uma tela verde. Você tem que abstrair demais. E aí, a proposta do The Mandalorian é inicial com eles, mas eles continuam usando a tecnologia, foi esse, a gente ter essa projeção em tempo real. E se o elenco conseguir ver onde ele está atuando em tempo real, inclusive por ponto focal, né? Tem muito filme que eles usam bolinha de tênis para a pessoa ter um ponto focal, para não ficar com o olho perdido olhando para qualquer lugar. Quando você tem uma projeção em tempo real ali, você não se preocupa com esses eixos de pontos focais e você pode focar na atuação, na resposta do elenco para esse ambiente. Então, eu acho bem relevante todo esse estudo tecnológico que a Disney em geral está fazendo para justamente você pegar filmes que foram totalmente estruturados em CGI, eles se tornaram obsoletos. Mas quando você mistura, volta ao James Cameron, volta ao Exterminador do Futuro, mistura tecnologias, você não cansa o espectador, ele não começa a procurar defeitos porque ele está sendo surpreendido a cada momento. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro